E aí galerinha, o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês produtinhos de farmácias, tá tudo aqui ó, tudo aqui na minha mesa, vou mostrar tudo pra vocês. Gostaria de ter gravado esse vídeo na farmácia, mas aqui eles não permitem. Então o que eu fiz? Comprei, trouxe aqui e vou mostrar tudo pra vocês. Solta a vinheta! Ó, eu vou começar mostrando esse produto aqui que é de uma marca chilena, chama Petrício e é uma toalhinha demaquilante que aqui no Chile eu comprei por R$ 1.390. Vocês deixam aí no comentário se é mais barato aqui, mais caro, deixa aí no comentário porque eu tô por fora de preços do Brasil. Depois vem aqui esse gel de limpeza pro rosto, que é dessa marca aqui, La Roche. O meu tá até acabando, ó, tá no finalzinho aqui. Custa em média R$ 15.900,00, ó. Depois desse gel aqui, nós vamos então para esse condicionador dessa marca aqui, ó. Essa marca você encontra ela não só nas farmácias aqui no Chile, mas também no supermercado. Ah, tem no supermercado Jumbo, tem no supermercado Líder, ela andava sumida, mas agora voltou. Então esse aqui, ó, que eu comprei é o condicionador R$ 6.900,00, os chilenos. Só, gente, lembrando pra vocês o seguinte, a ideia do vídeo é mostrar preços, não é recomendar produtos, tanto que esse vídeo não é patrocinado. E eu também não sou especialista em beleza, não sou dermatologista, então a ideia é mostrar opções de preço das farmácias aqui do Chile. Mais uma coisinha, aqui no Chile tem três grandes redes de farmácias, que é a Almada, a Sacobran e a Cruz Verde. Então nessas três farmácias você consegue encontrar todos esses produtos que eu vou mostrar aqui, combinado? E ó, mais um recadinho, mais um recadinho. Não esqueça de deixar o like, já curte esse vídeo, já ativa o sininho pra você ficar sabendo dos próximos vídeos aqui do canal. Aqui no Chile, vocês sabem que é muito seco, então a gente tem, olha aqui, ó, em casa, os nossos cremes são assim, ó, quase de litro. E esse creme aqui, ó, dessa marca Lupridermi, Lupridermi, eu gosto muito dele porque ele tem, além de hidratar, ele tem protetor solar, fator de proteção 30. Então, é um creme que a gente usa muito aqui em casa, não só eu, todo mundo. Ó, gente, tô aqui com a minha colinha, tá? Porque eu não consegui gravar todos esses preços. Então eu fiz uma lista, anotei tudo aqui, por isso que de vez em quando eu vou ficar olhando pra folha, não tem jeito, tá? Esse outro aqui eu falo que é um bom custo-benefício, que a gente aqui realmente toma banho de creme, porque é muito seco. Esse creme Nivea aqui, ó, é proteção, hidratação por 24 horas, tem pra pele seca, pra pele normal. E a Yasmin costuma usar no rosto antes de passar maquiagem. Protetor solar, já falei, aqui tem que passar protetor solar tanto no inverno quanto no verão. Na neve, no inverno, o sol queima também, tá? Então, é muito importante usar protetor solar. Gente, eu comprei esses dois protetor solar aqui, ó, por 990 pesos. Isso mesmo, cada um custou 990 pesos. Esse é um spray, eu acho que é ideal pra colocar na bolsa, né, colocar na mochila pro dia de passeio. E esse outro aqui também é um creme, ele demora um pouquinho pra espalhar, ó. Vocês podem ver que ele... Mas, o que eu achei de vantagem nele, ó, já espalhou. Ele não tem cheiro de protetor solar, ele tem um cheirinho bem agradável. Vale muito a pena procurar as promoções. Às vezes tem promoção que é assim, a segunda unidade com 50% de desconto. Então, cada farmácia aqui no Chile tem um dia de promoção. Então, é bom ficar de olho aí. Eu vou deixar o site das farmácias aqui na descrição pra você já acessar e ficar por dentro das promoções das farmácias. E agora eu vou mostrar pra vocês essa caixa aqui, ó. Que eu estive em Belo Horizonte agora há pouco tempo e passei na minha dermatologista lá e ela me indicou um serum, que é dessa marca aqui, Eucerin. E o que que aconteceu? Eu fui na farmácia pra comprar, eu já sabia que aqui no Chile essas marcas costumam ser mais baratas do que no Brasil. Então, eu fui na farmácia pra comprar o serum. Tô abrindo aqui pra mostrar pra vocês. Que é esse aqui, ó. E encontrei essa caixa em promoção que, além do serum, vem esse spray aqui de ácido e alurônico. E vem dois cremes hidratantes anti-manchas, né? Anti-pigmento. Que é um para a noite, um para o dia. E ainda vem esses dois produtos pequenos aqui, ó. Um é protetor solar e o outro é uma loção limpadora 3 em 1. Então, esses produtos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, custou 39.990 pesos. Então, achei que valeu a pena eu comprar o tratamento inteiro pra pele. Já vou começar a usar. E aí, vocês vão ver se minha pele tá melhorando ou não. Outra dica que é bacana nas farmácias aqui. Eu comprei essa caixa e ganhei de presente, gente, essas amostras grátis, ó. Todas essas que estão aqui, eu ganhei de presente. Então, assim, vou ter produtinhos aí pra bastante tempo. O que mais? Vamos pra frente agora. Protetor solar para o rosto. É o seguinte. Eu estava usando esse aqui e gostei muito dele. Ele tem uma cor 11.800 pesos chilenos. Então, agora eu fui na farmácia e troquei. Comecei a usar esse aqui, ó. Que ele também tem cor. É uma basezinha. Ele promete uma tonalidade mate, né? Que é bem seco, ó. Então, é fácil de espalhar no rosto. Eu tô gostando bastante dele. Não sai de casa sem passar um protetor solar. Gostei da embalagem também. Achei bem prática, ó. Esse creme aqui no Chile, gente, é muito baratinho. Então, se você esqueceu de trazer do Brasil, aqui a gente passa creme nas mãos o tempo todo. Já falei que é muito seco. Então, quem estiver procurando aí um creme para salvar rapidinho e procurando um preço bom, esse aí vale a pena. 1.990 pesos para você ficar aí com as mãos hidratadas. E tem um outro produto também. Não, não... É que eu... É, na verdade, assim. Eu comprei e uso para tudo. Chama Cicaplast e custou 6.290 pesos chileno. Então, assim, serve para qualquer tipo de queimadura. Às vezes você passa o dia no sol sem protetor solar. Chega em casa, você passa esse cremezinho aqui, que é bem bom. É tipo uma pomadinha mesmo. Água micelar. Essa aqui, ó. Eu tô usando ela. É boa. Gostei. Eu usava antes uma da Bioderma, que 500 ml... Vou deixar a fotinha aqui, ó. Que eu não tenho ela aqui mais. 500 ml, 16.900. E essa aqui, que eu tô usando agora, que eu comprei, ela promete... Ela é demaquilante, ela limpa e tonifica a pele. E essa aqui, ó, custou 5.590 pesos. Mas eu prefiro o da Bioderma. Então, na hora que essa minha aqui acabar, eu vou voltar a comprar da Bioderma, que eu acho que vale mais a pena e dura mais tempo. Ó, falando em limpeza, eu vou dar essa diquinha aqui pra vocês, ó. Eu comprei essas esponjinhas de limpeza na loja Minissô. Já tem até vídeo aqui, ó, falando dessa loja. Vou deixar aqui pra vocês. Ó, ela é bem fininha. E isso aqui, gente, custou baratinho. Dura muito tempo esse pacote. Custou, ó, 1.990 pesos. Vale muito a pena. Então, quem passar pela loja Minissô e achar que tiver mais barato que no Brasil, ó, fica aí essa dica, tá? Então, esse aqui foi um dos produtinhos que eu não comprei em farmácia. E vou dar mais uma dica boa pra vocês. Também da lojinha Minissô, ó. Também custou 1.990 pesos. E achei o máximo. Essa esponjinha de silicone. Então, ela tem essas... Ela é bem porosa aqui, ó. Você põe o sabonete líquido, né? Pra limpar o rosto, ó. Valeu muito a pena. Vem duas, tá? Tô usando uma e na hora que ela acabar, fico com essa aqui guardada pra usar. Então, dica boa aí, ó. Essa aqui eu acho que eu comprei e eu acho que valeu muito a pena. Tá faltando aqui, ó. Esse aqui é shampoo e condicionador. Essa marca aqui também você encontra no supermercado Jumbo, encontra no supermercado Líder e também a partir aí de 6.000 pesos. A gente usa o creme e o condicionador aqui em casa e acho bem bonzinho. O que mais, gente? Uma coisa que me perguntam sempre, ó. Por água termal. Essa aqui eu até ganhei de almoça grátis também. Mas água termal aqui no Chile, dessa marca aqui, ó. A partir de 16.900 pesos. Ó, gel de limpeza. Gente, sabonete. Eu falei com vocês que eu tava usando esse, que tá acabando, acabou já. Então, eu comprei esse aqui, ó. Da Neutrogena pra experimentar. E ele custa 5.900 pesos. Então, valeu a pena. Eu uso esse e a Asmi usa esse aqui, ó. Que é pra pele mais seca. E esse aqui pra pele seca custa 6.900 pesos. Todas essas marcas você encontra nas farmácias aqui do Chile. Essas e outras, tá, gente? Tem muito, uma variedade enorme de produto nas farmácias aqui do Chile. Não tô indicando marca. Não sou dermatologista. E não sou especialista em beleza. A ideia é mostrar preço pra vocês. E quem é apaixonado aí com farmácia, na hora que chegar aqui no Chile, dá uma entradinha nas farmácias chilenas pra ver se vai valer a pena ou não. Esse é o último recadinho aí pra vocês de deixar o like, se inscrever no canal. Porque, gente, esse ano esse canal vai bombar, viu? Tô avisando pra vocês, ó. Deixa o like aí, se inscreva. E outra coisa que eu quero pedir pra vocês, deixa aí no comentário que vídeo que você quer ver aqui. O que você quer saber sobre o Chile. E aí, fala mais de compras? Fala mais de supermercado? De temperatura? Deixa nos comentários, por favor, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!